É, tem que focar bastante, velho, ver como é que eu fiz, faz os desafios que eu citei aqui pra vocês, tá ligado, que são desafios muito importantes, a questão também de variar de gênero, rapaziada. Ah, Monte Cristo, e como é que faz pra você variar o gênero? Cara, escuta outras paradas, mano, vocês ficam muito presos numa parada só, tá ligado, e isso também te limita, pô. Uma pessoa que te pede, por exemplo, eu não tô falando pra você produzir o que você não gosta, então vamos supor, ah, Monte Cristo, eu não gosto de funk, eu não gosto de funk, eu não simpatizo com funk. Ou então, ah, Monte Cristo, eu não gosto de música eletrônica, eu não quero fazer música eletrônica, né? Então, beleza, cara, não faz, mas tenta variar, tenta fazer três, quatro gêneros diferentes, sabe, mais ou menos na mesma esfera, né? Que o dancehall hoje, o trap e o funk, tá tudo bem interligado, né? Então, o cara que trabalha com trap hoje, vai ter muita gente que vai pedir pra ele, ah, faz um trap funk. Você vai fazer o trap funk, mas você vai fazer o trap funk com as dicas que Monte Cristo deu aqui, você vai diferenciar bastante o seu som do som do WC, que foi o cara que disseminou esse estilo, tá ligado? E aí você já se destaca, cara, tá ligado? Então, não se prendam às coisas, tentem variar os instrumentais, mas sempre mantendo a identidade de vocês, tentem construir a identidade de vocês também, e eu acho que no mais, galera, é isso, tá ligado?